E aí galera, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie na área e hoje estou falando aqui com vocês sobre um seriado que lançou há pouco tempo agora na Netflix, no caso a segunda temporada, que é o Último Guardião. Se você já viu aí o primeiro episódio, beleza? Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a segunda temporada do Último Guardião e fica aqui com a gente que no final você vai ter uma revelação surpreendente sobre o que acontece nessa série. E a história continua a desenrolar em Istambul, que é a maior cidade da Turquia e também é a quarta maior do mundo, né? Hashtag aí, valeu Wikipédia pela ajuda, tamo junto, patrocine aí Wikipédia, quem der. Cara, e no começo tem uma revelação assim tão incrível, tão incrível, que eu não pensei que era nada, né? Eu falei, pô, tô vendo lá o começo lá do seriado, acontece essa tal revelação lá, que depois no desenrolar da história de todos os seriados, que aí volta o primeiro episódio pra explicar o que é que acontece. Se você quer saber também o que é que acontece, assiste lá e depois volta aqui pra comentar o que é que você achou sobre esta revelação. Aí tem uma parte muito engraçada, que eu acho que o Faizol, que é lá um dos personagens lá que são os imortais, ele tem a vida inteira pra poder construir um império. E quem dera eu, né, ter a vida inteira aí pra construir um império. Ô, já pensou você ter a vida eterna aí pra construir um império e ficar milionário? Só que, se você assistiu lá a primeira temporada, você viu que o Rakan fez um favor lá de ressuscitar assim todos os imortais. Valeu, Rakan, você é muito esperto. E assim, junto com a Zaynep e lá os outros personagens lá da Irmandade, eles começam a traçar os planos pra poder matar assim todos os imortais novamente. Sendo que os imortais também acabam planejando lá um outro esquema pra também destruir Istambul. Só que, ô, sériezinha pra dar reviravolta, maluco. Pô, assiste lá que tu vai ver que cada vez tem uma reviravolta doida lá no meio da série. Tu fala, caraca, maluco, o que mais pode acontecer? Assiste lá e depois volta aqui no comentário dizendo o que é que você também achou sobre essa série. E lembrando, toda quarta-feira nós sempre colocamos séries, filmes, tanto na Netflix como no cinema, que estão no cinema, no caso, em lançamento, aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica logo aqui embaixo pra você se inscrever e também deixar o seu like pro YouTube conseguir te notificar de quando saem os nossos novos vídeos. Agora, vamos continuar então com o que é que acontece mais ou menos nessa nova série. Cara, tem uma parte lá muito engraçada que eu lembro muito como se fosse a vida real, né? Você casa-se com uma mulher, constrói um império com essa mulher e depois se separa pra você ver o que que acontece com você. Assiste lá que tu vai ver lá o Faisal, o que que acontece com o Faisal. E tomara que esse vídeo a Vanessa não veja. E pelo final dessa série, você pode estar esperando assim pela sua terceira temporada. Então, Netflix, já lança logo aí a terceira temporada que eu aqui já estou esperando. Bom, galera, esse aqui foi agora o novo formato que eu vou estar falando com vocês sobre as séries que estão na Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Vou me despedindo. E até o próximo vídeo. Valeu!